Fala pessoal, aqui ao fundo está a Casa da Memória Italiana da minha cidade de Ribeirão Preto. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês um pouco de como é dentro, a minha visita, enfim. E esse aqui é o segundo vídeo, é mais informativo, só explicando. Quem às vezes tiver interesse, for de Ribeirão ou estiver passeando, enfim, você agenda pelo site. É algo simples, tal. A entrada, pelo menos no momento que estou gravando, é gratuita, mas eles pedem aí uma contribuição voluntária, vamos dizer, de 10 reais, que eu contribuí de bom grado aí pra preservar a história e contar aí um pouco pra vocês. Então, vou deixar pra vocês aí um pouco esse vídeo mais informativo, tá bom? Valeu! Os Viagem comprou a casa em 41, mas ninguém aqui dos filhos, os netos, quiseram continuar morando, ninguém deu a casa pros Viagem. Quem compra a casa é esse senhor aqui, o Pedro, que é esse mesmo que está sentado aqui, junto com a mulher dele, chamada Eugênia. Pedro e Eugênia, eles vieram da Itália, crianças, né? Lá pra 1888, por aí, no final do século XIX, na região do Vêneto, lá da Itália, vieram com seus pais. E aí, ele acaba construindo essa casa, e a casa é moradia, desde 1941 até 2012, como é a última moradora que fala isso. Mas ninguém dos Viagens decide morar aqui, então, se transformou num museu. Só pra dar nome aí aos bois, né? Por exemplo, Avenida Vladimir Meirelles. Vladimir Meirelles, ele era sobrinho-neto da Joaquina. Parque Maurílio Viagem, Avenida Maurílio Viagem. É esse carinha aqui, que é o filho do Pedro. Então, esse é o Maurílio Viagem, esse é o Maurílio Viagem filho, e esse daqui é o bisneto do Pedro, chama Rodrigo, não que Maurílio Viagem neto, né? Chamou Rodrigo. Então, mais ou menos, ele já tinha uns 20 anos, quando os pais compraram a casa. Então, nem todos vieram morar aqui. O Maurílio, ele nunca morou aqui na casa, né? Mas quem morou aqui foram três irmãs dele. A Elisa, que ficava nesse quarto aqui, né? Tem um retrato dela do lado da cama. A Ozônia, que no começo ela ficava num quarto aqui dentro, virando à direita. E a Ângela, virando à esquerda. Aqui tem mais três quartos. É, aqui, soma dois para o meio, três. E aqui mais para o canto tem um banheiro e outros dois quartos que a gente já vai acessar. E esse daqui seria um quarto de hóspedes. E aí E aí E aí E aí